Música Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da família Espíndola, o sonho Estamos aqui em Balneário Magistério Na parte, pro lado da lagoa E aí meu amor? Isso O que nós vamos fazer hoje? Olha ali pra direita, vamos pegar aquelas galinhas ali Tem umas galinhas aqui Olha aí Vamos recrutar essas galinhas Eu acho que elas são galinhas poideiras O que nós vamos fazer hoje amor? Nós vamos fazer a entrega dos donativos de alimentos e materiais que a gente recebeu Lá no HELP, no Recanto Ecológico, no nosso encontro de motorhome Música E aqui chegaram várias famílias agora Oriundas de Eldorado do Sul, do Saranti e de Canoas, Matias Velho e Rio Branco Toda essa parte aqui que vai pra lagoa ali, ó Já são novos moradores que estão chegando aqui E pessoas que saíram lá da tragédia que aconteceu na grande Porto Alegre E aqui já estão as nossas doações separadas A Lizzy já está aqui nos ajudando, né Lizzy? Ó, isso aqui foi agora tudo E aqui é uma... Digamos que é uma área nova de moradores Assim como é nessas ruas Marcelino Ramos, Perechim, Passo Fundo e Carazinho Todas as 40 ruas que compõem o magistério Todas estão chegando famílias novas E mais famílias chegarão Olha a parte rural Como diz a Lizzy, aqui é a nossa... É o escudeiro, olha ali, ó Olha os galos, olha a parte rural Olha o galo, olha que bonito galo Olha a parte rural Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal da família Espíndulo Sonho Hoje nós estamos aqui em Balneário Magistério Com essas meninas aqui que a gente chamou pra poder Tá ajudando elas com um pouquinho de alimento Algumas coisas que a gente arrecadou E pra quem não tá sabendo Todos esses produtos foram arrecadados no nosso encontro No Help, lá em Colinas Foi um encontro solidário Há três semanas atrás Então, hoje a gente tá aqui pra poder Tá fazendo essa entrega Nós temos aqui também Nosso videomaker Vem cá, Thiago Pega aqui o apanhado de tudo que a gente tem na mesa Aqui a gente fez um Um pouquinho de produtos de limpeza De higiene e de alimentos Aqui nós temos as linguiças Que foram compradas a partir do dinheiro Que a gente arrecadou lá Com as contribuições dos nossos amigos Essa linguiça é produzida pro nosso amigo castilhano Da Kombi Jubiraca Ele também tem um canal no Youtube Quem quiser acessar Pode estar acessando lá E a gente também quer dizer Que quem quiser continuar nos ajudando Pra que a gente possa ajudar outras famílias Além dessas aqui também Pode nos ajudar chamando no nosso contato Que é o ATS É 51995573696 Se alguém quiser nos ajudar com alimentos Ou com PIX Sempre será bem-vindo Então a gente vai apresentar aqui As meninas que estão aqui com a gente A Adriana A Carol A Ana Cláudia A Catiele A Catiele vai levar Pra Patrícia A Grazi E a Dona Tânia Então essas são as pessoas Que a gente vai estar Ajudando nessa nossa ação social aqui Em Balneário Magistério Então nós fizemos aqui Um kitzinho Já pronto pra cada uma Mais ou menos Pela necessidade E pelo número de pessoas Que vocês têm na família Tá Então Deixa eu ver aqui Essa aqui é da Dona Tânia Tânia E tem uma que a gente separou Pra Ana Cláudia Como ela também tem bebê É... Acho que o menor é o teu, né Das crianças que tem De vocês três, né Acho que o menor é da Ana Cláudia, né Então nós temos aqui Um kitzinho já com leite em pó Pra ele Tá Então todos têm leite Todos têm massa Todos têm arroz É mais ou menos igual E aqui a gente tem, então Uma água pra cada uma Eu tenho dois cobertores Que eu gostaria de fazer Um sorteio Ou vocês podem fazer Para o ímpar Ou vocês podem Eu gostaria de ter um cobertor Pra dar pra cada uma de vocês Eu só tenho dois Mas pra mim e pra mim também Eu não preciso Porque eu tenho bastante Então Quem é que quer? A Patrícia Como é que você Ela tá de... Tem? Como é que vamos fazer então Um é uma mantinha Outro cobertor mais grosso Pra Katielly então? Tá Ela pode escolher então A manta ou o cobertor Pra tia mantinha? Tá Então esse aqui fica pra Katielly E pra tia mantinha É isso aí Gente, aqui tem um pouquinho De roupa infantil É tudo roupa boa Tem uns conjuntinhos aqui Para as crianças E aí vocês fiquem à vontade Pra escolher aqui Não é muita coisa E eu vou colocar então Uma linguiça pra cada uma Pra poder levar E aí E aí E aí E aí Olha aí, meus amigos, olha, linguiça do castilhano da Kombi de Ubiraca, olha que bonita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.